Fala galerinha do YouTube, muito boa noite aqui, quem fala é o Renato jogando mais um vídeo de Dragon Age para Play 4 E olha aqui o que a gente está precisando, a gente está precisando de mais um item de emblema de líder de guia do assassino E um item de raiz mortal, esses dois itens são suficientes para a gente poder fazer a nossa faca E daí começar, acho que a gente vai abrir o nosso leque de habilidade de assassino Vamos fazer para cá Será que está aqui? Não, aqui é algo comum Será que na loja tem? Mostra o antigo, estou entrando aqui, não tem necessidade Eu não lembro se eu entrei nessa caverna, cavernas inundadas Eu vou tentar liberar esse caminho aqui, então eu venho para cá Vamos ver se eles sabem alguma coisa aqui Se eu ensinar lá já tem, eu preciso de emblema ou da raiz mortal No caso aqui eu vou tentar a raiz mortal Tudo faraquerinho Raiz mortal você encontra no deserto, eu já lembro que tinha visto lá Raiz mortal você encontra no deserto, eu já lembro que tinha visto lá Eu tiro até o nível 2 Cogumelos que eu fumo no nível 2 também Eu fiz um monte de isso Eu fiquei bastante decisiva Comprei tudo Vender Comprar Hum Hum Comprar Hum Essa falta igual ninguém Comprar Eu vou ter uma vida aqui, eu não me viveria agora Hum 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 E aí 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 Eu vou fazer o seguinte eu vou fechar o vídeo por aqui eu vou dar uma vasculhada no ambiente quando eu achar Eu já levo vocês direto no emblema do líder da guilda pra poder finalizar Porque nos outros vídeos eu fiz os outros dois e eu não lembro onde eu achei Vou ver se eu acho o terceiro e já finalizo pra poder iniciar esse caminho dos assassinos, beleza? Então é isso, me deixa de se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo daquele like e fui!